E sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio de Detroit Become Human Esse que pode ser o último episódio da nossa série Eu espero que vocês estejam empolgados, que tenham curtido a série Se você chegou agora e que tá perdido, meu Deus, o oitavo episódio, talvez o último que tá acontecendo pra Tiff Tem um link no topo da descrição com a playlist de toda a gameplay, do começo ao fim Desse exclusivaço de Playstation que a Sony me mandou quase 10 dias antes do lançamento Que me permitiu preparar esse mega detonado aí pra vocês Espero que vocês gostem, tá? Você que já tá assistindo, tá acompanhando, tá curtindo, já sabe logo no começo Você chegou até aqui, filha, porque você tá gostando do negócio Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário rapidinho Me dá uma força animal, vocês sabem que o YouTube não gosta de quem produz séries de videogame aqui E esse seu feedback mostra pro YouTube que você gosta e que é um conteúdo maneiro E que tem que ter, sabe, engajamento Então isso é um engajamento que a gente chama e me ajuda pra caramba Mais ainda se você compartilhar, tá bom? Sem mais delongas porque eu estou muito ansioso pra jogar E esse deve talvez ser o último episódio Porque as coisas já estão bem evoluídas Se prepara porque tá na hora de mais um episódio de Patflix Bom, então no último episódio as três linhas se cruzaram Tanto a do Marcos, quanto a do Conor, quanto a da Keira O Marcos morreu faz muito tempo Então não teve praticamente participação dele Só, né, dos líderes do movimento do Jericho Que foi destruído pelo FBI Juntamente com o Conor que tava lá na hora A gente não conseguiu tirar o Conor do caminho de ser uma máquina E infelizmente o resultado disso foi que no final ele acabou morto A última coisa que sobrou é a Keira A cara Então vamos ver o que vai acontecer de agora em diante Porque, ao que você tem dica, ela vai conseguir chegar no Canadá O Marcos deu a vida pelo nosso povo Ele nos mostrou que podemos escolher um destino Mas ele não está aqui pra nos guiar mais Agora cabe a nós terminar o que ele começou Os humanos decidiram nos exterminar Nosso povo está em campos agora Sendo destruído Chegou a hora da gente fazer uma escolha E ela talvez decidirá o futuro do nosso povo Eles queriam guerra E agora terão Vamos lutar pra ser livres E vamos vencer Ou morrer tentando O fato do Marcos ter morrido Foi que a liderança passou pra Norf A Norf é agressiva, né? Ela tá realmente comprando a briga E como ela conseguiu Jericho perdeu a liderança em uma cena anterior E Jericho foi atacada e encruzilhada Então isso fez com que ela virasse a líder Essa aqui é a linha do Marcos E era pra ser muito mais complexa e muito maior Mas foi o pior destino possível Porque os robôs, os androides Decidiram comprar a briga com os humanos Que merda Que merda, né? Mas vamos lá Às seis da manhã de hoje Decretaram um toque de recolher O deslocamento de civis Será rigidamente controlado O direito de reunião está suspenso Todas as comunicações eletrônicas estão restritas E concedi poderes especiais Às nossas agências de segurança Além destas medidas Todos os androides Devem ser entregues Às autoridades imediatamente Organizamos campos temporários Em nossas principais cidades Para contê-los e destruí-los Portanto, eu quero pedir a todos os civis Que cooperem com as autoridades E quero que saibam Que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance Para manter nossa nação em segurança Presidente Warren Ah, querida divergência Roubo preocupante Presidente Warren Vida inteligente Vida inteligente Muitos creem que os androides São uma nova forma de vida Tem algum comentário? Isso é ridículo Próxima pergunta, por favor Olô Presidente Warren Presidente Centro de desiguação Ataque a Gary Cole Opinião Pública Presidente Presidente Warren A opinião pública parece estar bem contrária Aos divergentes Por conta da violência mostrada Qual é a sua perspectiva sobre o assunto? Os divergentes agiram com muita violência até agora Eles demonstraram que são uma ameaça para a sociedade Eu matei uma pessoa, velho Por isso estou determinada a eliminá-los Senhora Presidente 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 Warren É, virou guerra, né? Dizem que o que a parte de cobalto está desaparecido E que estoques de armamento militar foram roubados Esses relatos são verídicos Eu não tenho informações sobre isso no momento Obrigada Por hora é tudo Última pergunta Cara, virou uma guerra, velho Eu consegui transformar o mundo numa guerra O último ônibus é em 20 minutos Não temos muito tempo Temos que ser rápidos Não deveria Porque você Precisa ativar Eu desativei a função de frio e calor dela Obrigada Meu deus Meu deus Meu deus, que horror, velho Pega a arma Por via das duas é melhor estar armado, né? Meu deus Meu deus, sério O que vamos fazer? Temos que continuar Se quisermos pegar o ônibus Fica perto de mim Vamos passar por ele Sem ninguém nos notar Vamos conseguir Alice, eu prometo Tô muito tenso, velho Não me mata Eu não fiz nada Cadê-se, cala a boca Será que tem mais? Eles fazem ratos Quanto mais eles procuram, mais piadas Espero não ter que perder a noite aqui Eu não estou morrendo Vale mais Tem soldados por toda parte Temos que ter cuidado Vai logo, Cinex Rápido, entra aí Olha lá Não dá pra ajudá-los Tem muitos soldados aqui Não podemos deixá-los Não tem o que fazer Não tem o que fazer, Flor Não tem o que fazer Salvar os Jerrys ou continuar Vamos continuar Não tem o que fazer Desculpa, Alice Não podemos fazer nada Temos que ir em frente Amigo Isso é um erro Eu sou humano Eu só quero ir pra casa A minha esposa tá me esperando E a gente Temos ordens pra registrar os civis Não Não Por favor Meu Deus do céu, velho Porra de androides Não Porra de androides Não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É 11 minutos, eu tenho 11 minutos. Eu tinha 12. Hoje, 11 de novembro de 2038, é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar nossos companheiros androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até nosso povo ficar livre. E as negociações começarem para nos conceder igualdade. Hoje, há milhões de nós e não vamos parar por nada. Meu Deus, o Connor voltou. O que está acontecendo, velho? Por que ele voltou de novo? O que está acontecendo, velho? Por que ele voltou? Não estou entendendo, velho. Estou entendendo, sim. Não devia fazer isso, Connor. Fica fora disso, Tenente. Isso não é da sua conta. Foi o que eu achei por muito tempo, mas foi um erro. Divergentes podem ser diferentes em cor de sangue, mas estão vivos. Amigável, agressividade, sensatez e ameaça. Eu tenho uma missão a cumprir, Hank. É melhor você ficar fora disso. Não falar. Fica longe do rifle. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ameaçar, apelar, filho do Hank, desafiar. Sei o que aconteceu com o seu filho, Hank. Não foi culpa sua. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole só tinha seis aninhos. Cala a boca! Não vem falar do meu filho! Meu Deus, hein? Filho do Hank. Ele precisava de uma cirurgia. Mas nenhum humano estava disponível. Então um androide teve que cuidar dele. Pobre Cole não aguentou. Um androide matou o seu filho, Hank. E agora você quer salvá-los? Não. Cole morreu porque um humano estava muito louco de rubrite pra operar. Esse tempo todo eu culpei o androide pelo que houve. Mas a culpa foi do humano. Dele, desse mundo fodido, onde o único jeito das pessoas se sentirem bem é com um punhado de pó. Eu não quero atacar o Hank. Eu não quero atacar. Eu não quero atacar. O jogo está me obrigando a atacar. Eu vou perder. Eu vou perder de propósito. Eu vou errar de propósito. Eu vou errar tudo de propósito. Eu não vou... Eu não quero atacar. Eu não quero atacar. Eu não quero atacar. Eu deixei um pouquinho de humanidade que resta em mim e no Connor falar nesse momento. Eu optei por não reagir. Eu optei por deixar o Hank me matar. Mas sentindo que ele mandou a memória dele, já está explicado por que ele não morre. É o terminal. É o terminal. Chegamos, conseguimos. Último ônibus para a fronteira está cheio. Embaixo joga o bilhete na mão. Todas as partidas estão suspensas por enquanto. Não temos bilhete. Não vamos poder entrar. E não dá para ir embora. O que vamos fazer? Encontre bilhetes? Como assim, encontre bilhetes, gente? Eu acho que o Oliver gostou de você. Eu acho que o Oliver gostou de você. Ela é sua? Sim. Ela é tão rica. Prontinho. Peguei uns sanduíches, liguei para sua mãe. Vamos indo para não perder o ônibus. Pegou os bilhetes, né? É, amor. Na minha bolsa. Ótimo. Vamos lá, então. Inspeção. Não tem medo. Graças. Eles jogaram um teste moral. Inspeção. O tempo inteiro. Não se mexa assim. Eu sinto muito. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Eu chorava. Que merda. Eu não acredito. Eu não sei o que eu vi. Eu não acredito que perdeu. Você olhou dentro da sua bolsa? Estavam na minha mochila. O envelope deve ter caído. Fudeu. Desculpe. Por acaso vocês viram um envelope azul em algum lugar por aí? É que eram nossos bilhetes e... Deixa pra lá. Mano, vocês são humanos. Não. Sinto muito. Eles são humanos, velho. Eles conseguem... Não dá pra ficar aqui. Precisamos de um lugar seguro pro Oliver. Sem seguro pro Oliver. Eu sinto muito, amor. Não sei o que houve. Estava um pin aqui na minha bolsa e... Vamos, Alice. Eles são humanos, velho. Está com o bilhete? Eles têm uma chance aqui. É a questão. Ok. Pode ir. Humanos têm uma chance, velho. Androids não, mano. Eu não tenho como continuar nos Estados Unidos com a Carrie e com ela. O que vai acontecer com aquela família e o bebê? Eles não são androids. Eles são humanos. Vão morrer por causa de nós? Não. Não. Não vão morrer. Fica tranquila. Não vão morrer. Não. Eu acho que não. Eles são humanos, eu só não entendo. Porque se tem um bebê, não vem de androids de bebê. É uma família de humanos normal. Teve um filhinho normal. É tudo normal ali. Agora elas duas, velho. Não tem essa, tá ligado? Ou é agora ou é nunca. Decisões morais são complicadas, velho. É um negócio que... É um peso. Desgraçado. Deu tudo errado nesse jogo. Mas fodeu. Eu estou muito sateado. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado, mano. Tudo, tudo errado. Eu não consegui arrumar as paradas no final. Deu tudo errado. Somos minoria e não temos armas. Nós não vamos sair dessa. Não dá pra voltar. É vitória ou sorte. Já era. Já era. Mr. Watts, corre! Corre! O que está fazendo? Continua a luta! Ainda dá pra vencer! Nossa, a fronteira é pro Canadá, velho. Nossa, a fronteira é pro Canadá, velho. Licença, o que está acontecendo? Controle do aneiro. Todos devem descer do ônibus. Colaborem! Por aqui, por favor. Ah, eu tenho passaporte. Não tem? Verificando temperaturas. E agora? O que vamos fazer, Karen? Não tenha medo. Ficaremos bem. Não é possível, velho. Procure ajuda. Ah, roses! Encontra um local discreto. Banheiro. No banheiro, meu filho. Nossa! Não é possível. Nossa, eu tô destroçado nesse jogo, velho. Esse jogo tá destruindo com o meu ser humano. Rose! Meu Deus! Que bom que estão vivas! Vimos a batida de Jericho na TV. Foi horrível, eu pensei que vocês iriam morrer. Graças a Deus, estão bem. Irmão. Você me deu o endereço do seu irmão. Acha que eu posso... É claro. Ele terá prazer em receber vocês, vamos pra lá também. Com eles, vocês ficarão bem. Controle. Estão procurando androides. Não vamos passar. É o que resta. Se pegarem vocês, vocês já sabem. Partida. Vai sair de Detroit? Estão procurando androides de porta em porta. Nós partimos antes que alguém nos entregasse. Onde estão os outros? Estão cruzando o rio nesse momento. Adam e eu vamos encontrá-los no outro lado. Se algo me acontecer... Estarei lá, Kara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que aconteceu? Não é possível, mano. Vou... Não. 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 Bicho, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mataram uma pessoa, se não fosse pela minha mãe, terei denunciado vocês faz tempo. Não tinha escolha. Vocês tiraram uma vida. Então não merecem viver. Sacrificar sou sem sacrifício, sem sacrifício. Próximo. Identidade. Por favor. Queremos ser livres. Por favor. Não, eu não sei. Quem é um drogues? Viu, Elius? Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. O meu Deus. E aí? Ah, eu não. Ah, eu não. Me desculpa, Alice. Eu te amo, querido. Também te amo. Que pariu, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara. Você pode me matar. Não tem mais importância. Minha missão é neutralizar o líder dos divergentes. E eu sempre cumpro minha missão. Lutamos por um sonho e perdemos. Mas o povo não será marginalizado pra sempre. Haverá um novo levante e venceremos. Anda. Atira. Tá esperando o quê? É... ... E agora, diretamente de Detroit, na reportagem do conflito, Joss? Sim, Michael, as autoridades confirmaram que o conflito cessou em Detroit e a área ao redor do campo de Hart Plaza está sob controle. Já estamos vendo soldados percorrendo a cidade neste momento e exterminando os últimos fugitivos divergentes. A lei e a ordem finalmente foram restauradas às ruas de Detroit. Há uma sensação geral de choque na cidade após os terríveis eventos nas últimas horas. A destruição de androides nos campos pode continuar como planejado. Mesmo assim, ainda levará um tempo para Detroit recuperar-se destes eventos. Quando criamos máquinas mais inteligentes do que nós, colocamos em imenso risco o próprio futuro da nossa civilização. No entanto, a situação já está sob controle. A aniquilação de todos os androides logo será concluída e todos os divergentes restantes serão caçados e destruídos. Deus nos abençoe e Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Deus abençoe e Deus abençoe. As em unsureridades são montadas e liber kosações e toda a addressação do Vamos ao выбır A verdade é que eu falhei miseravelmente, miseravelmente mesmo assim, eu consegui falhar muito. Foi uma experiência incrível? Foi. Jogo foda. Um jogo foda num nível difícil de falar, porque foi muito foda. Foi extremamente foda. Que experiência. Boa, ó. Eu tô ainda meio chocado com tudo que aconteceu, isso foi muito bom. Então, é um jogo que eu recomendo vocês jogarem. E é aquilo. O feedback de vocês vai dizer se a gente grava de novo ou não. Pelas minhas contas, a gente gerou isso aqui em dois dias, né? Em dois dias de vídeo. Jogando foram três, tá? Só pra vocês saberem. Eu vou dizer sempre igual, né? Porque eu tô usando uma só no frio, né? Foram três dias. E... foi muito irado. Foi muito irado. Eu não tenho o que reclamar. Foi muito difícil. Todas as decisões foram muito difíceis mesmo. Eu acho que até aí, ó, que tá passando agora, a gente acertou bastante. Mas chegou uma hora que a parada realmente desandou, infelizmente. É... O grande erro meu foi naquela... foi na hora da manifestação com o Marcos, creio eu. Aquela manifestação com o Marcos, eu tinha que ter saído. Eu não podia ter perdido o Marcos. Aquilo ali ia mudar... Tudo. Aquilo ali ia mudar absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É... Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, taca o dedo nesse like, manda um comentário. Foi o último episódio. Mais um PatFix completo. Ah, garoto! Sim! Já do terceiro, mano. Assim, em seguida. God of War, Station of Decay e Detroit. Mais uma vez, obrigado, PlayStation, por terem me enviado esse jogo incrível. Super recomendo a compra. Super recomendo a experiência. Joguem. E, cara, e assistam outros produtores e curtam esse jogo aí, porque vai ter um hypezinho bom por um tempo. Eu só tô esperando, na verdade, pra ver o começo mais uma vez. Foi muito bom. Obrigado a todo mundo que assistiu. Você que assistiu os 8 episódios, você é incrível. E me manda... Enfim, podem me mandar as suas impressões, o que vocês acharam, enfim. O que vocês teriam mudado, o que vocês gostariam que fosse diferente. Lembrando que tem mais muita coisa pra mostrar aqui no jogo. Eu não sei se eu vou mostrar. Mas, liberei o troféu. Essa é a minha história. Afinal de contas, essa é a minha história. Mano, tinha algum jeito, velho. Tinha algum jeito. Tinha algum jeito da cara fugir. Todos são presos e executados. Guarda vê o Marcos atacando o acampamento. O guarda vê o Marcos atacando o acampamento. Se o Marcos... Caraca, olha, dava pra ter chegado até aqui com o... Com o... Como é que era o nome? Lutero, né? Mano, nossa, tinha muita coisa pra liberar aqui. Tinha muita coisa que eu podia ter deixado. Eu podia não ter roubado os bilhetes. Encontrar um caminho até a fronteira. Eu podia ter chegado de outro jeito. E aí, talvez, os pais estivessem aqui. Mano, era tanta possibilidade. Tenho que contar uma coisa pra você. Enquanto eu assistia... Alguma coisa mudou em mim. É algo... Diferente. Sinto... Que sou alguém. Preciso sair desse lugar e descobrir quem sou. Isso significa que não nos veremos mais. Não estarei aqui pra te assistir jogando. Mas serei livre. Você aceita me libertar? Como assim, velho? Eu aceito te libertar. Eu nunca esquecerei o que fez por mim. Obrigada. Mano, eu limpei o menu do jogo. Ela fica no menu do jogo. Você pode escolher não liberar e deixar ela presa aí no seu menu do jogo. Eu liberei a mina. Eu mandei ela embora. E ela saiu do menu do jogo, tipo, pra sempre. Ai, meu Deus. Aqui tem todos os vídeos do... Se eu quiser assistir. São vídeos dos bastidores. E... Ai, meu Deus do céu. Que pesquisa aqui. Você consideraria um relacionamento com um Android que parecesse humano? Não sei. Acha que tecnologia pode se tornar uma ameaça à humanidade? Sim, não tenho dúvidas. Se precisar viver em uma ilha do deserto e se tivesse levar apenas objetos, qual seria? Um livro, telefone celular, papel e caneta, um console e um instrumento. Cara, eu levaria um papel e caneta. Você se considera dependente de tecnologia? Sim, 100%. Qual tecnologia você mais espera ver? Dispositivos conectados ao cérebro. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Você deixaria um Android tomar conta dos seus filhos? Sim. Quanto tempo por dia você passa em frente a um aparelho eletrônico? Mais de 4 horas. Se precisasse de uma cirurgia de emergência, concordaria ser operado por uma máquina? Sim, sem dúvida. Acredita que um dia as máquinas desenvolverão consciência? Não, não acho que isso vai acontecer. Quem é seu personagem favorito de Detroit? Cara, o Connor oficialmente não é. A Kara e o Marcos, acho que estão na minha lista aí. Mas eu diria que a Kara, eu gosto mais das modificações dela. Em algum momento você se identificou com... Nossa, muitos momentos eu me identifiquei. Qual foi a escolha mais difícil? Aceitar a identidade de Alice, sem problema. Sendo pacifista ou violento com o Marcos. Decidindo atirar em Chloe com o Connor. Sendo pacifista ou violento com o Marcos. Foi a parte mais difícil. Respostas do mundo. Não sei. Eu respondi sim. 80% responderam sim. Papai e caneta, eu sou um dos que... Ó, um dos que mais tem também, além de instrumento. Sim, também. Galera, todas consideram dependentes de tecnologia. Enfim, mano. Mano, jogaço. Mas jogaço, assim, num nível... Assustador. É, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Ah, que legal, velho. A gente pode liberar personagens na galeria. E aí você pode analisar ele. Puta, olha que legal, velho. Gostei. Você pode ver os detalhes, olha. Muito maneiro. É... Então é isso. Acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Até a próxima. É, 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 é. Até a próxima, gente. Valeu. Mais um Patflix. Querem mais uma? Querem outras decisões? Eu acho que... Tá bom. Não sei. Mas mandem nos comentários. É nóis e tchau.